Fala galera, eu vim gravar um vídeo para fazer essa questãozinha aqui com vocês porque ela é bem enjoada. Olha só, vamos imaginar que aqui a gente tem um cromossomo que aqui em cima tem o alelo A de um gene e aqui embaixo tem um gene B com seu alelo B. Agora vamos imaginar o seu cromossomo homólogo. Aqui vai ter o alelo A, aqui vai ter o alelo B. Não vamos esquecer que antes de eles trocarem pedaços, os cromossomos vão se duplicar. Aí esse cromossomo azul vai ficar com duas cromátides irmãs que são idênticas, portanto aqui em cima A, aqui em cima B e na outra cromátide aqui em cima também A e aqui embaixo também B. E o cromossomo vermelho vai passar absolutamente pelo mesmo processo, ele vai se duplicar e ele vai ficar com duas cromátides, a cromátide da esquerda, aqui em cima com A, aqui embaixo com B e a cromátide da direita, a mesmíssima coisa. E aí esses homólogos na meiose 1 vão se aproximar e quando eles se aproximam eles podem trocar pedaços. Quando essa troca de pedaços se consuma o que acontece? A cromátide do cromossomo azul que fica mais ali para a nossa direita, ela não vai sofrer cross, então ela vai continuar com o seu A e B que tinha lá no início. Agora a outra cromátide é que vai sofrer a troca de pedaços, então aqui embaixo ela vai continuar com o B, mas lá em cima agora ela vai ter o alelo A porque houve a troca. Já onde é que está o pedaço azul que estava ali? Ele foi parar no outro cromossomo, então o pedaço com A ele está aqui, só que agora esse pedaço com A ele está numa cromátide vermelha do cromossomo duplicado vermelho que já passou pela parada, que lá embaixo inclusive continua com seu alelo B. Já a cromátide vermelha mais da direita segue na alterada, ou seja, com o B de cima e com o A de cima exatamente como ela estava no início da parada. Então é isso aí que acontece. Agora vamos para as alternativas para entender que algumas têm certas ambiguidades que deixam a compreensão dessa questão um pouco mais sofisticada. vamos descobrir que ambiguidades, opa, peraí, 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 que ambiguidades são essas? Olha só. Quando ele fala que há crossing over entre azão e azinho, eu entendo vocês querem marcar que está certo, porque realmente, como é que vai dizer que não teve crossing entre um pedaço de um cromossomo que tinha azão e um pedaço de cromossomo que tinha azinho? Porém, ele está falando um outro entre, só pode estar falando um outro entre porque ele considerou isso daí errado, que é o seguinte, o crossing foi exatamente nessa região aqui que eu vou apontar com a flecha. Nessa região aqui que eu vou apontar com a flecha. Então, se eu olhar uma mesma cromátide, ele ocorreu na região cromossômica que fica entre o gene A, que fica mais para cima, e o gene B, que fica mais para baixo. Existe um outro entre aí que poderia ser considerado. E pelo jeito foi o que ele considerou, porque ele considerou que essa afirmativa aí está errada, mas está ruim, sabe? Está ruim. Segunda, há pareamento entre os genes A, B, C e D. O que ele quer dizer com esse pareamento? Olha, galera, quando os homólogos pareiam, o A e o Azinho ficam lado a lado, o B e o B ficam lado a lado, mas o Azão não fica ao lado do B, nem o B fica ao lado do Azão, entendem? Então, não. Não há esse pareamento por causa disso daí. C. Heteros e gotos B, B terão olhos verdes. E essa afirmativa, ela não tem como afirmar. Porque ele só falou que Azão, B, C e D produzem pigmento, e Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho não produzem pigmento. Então, tudo depende do que vai ter nos outros genes. No A, no C, no D, para determinar se vai ser verde ou não. Só o que está no B não tem como garantir. Essa, para mim, é mais fácil de terminar. Cezão, Czinho, produzem gametas Cezão, Cezão e Cezinho, Cezinho. Não, né? Se você é Cezão, Czinho, metade de seus gametas, não vai aparecer ali, né? Metade de seus gametas vai ser Cezão, metade de seus gametas vai ser Cezinho. E aqui é a resposta. O Lócus Dzão está na mesma posição do Lócus Dzinho. Assim como, o que é o Lócus? É a região cromossômica onde está o gene. Então, assim como o Azão está na mesma localização cromossômica que o Azinho, assim como o Bzão está na mesma localização cromossômica do Bzinho, como Dzão e Dzinho são dois alelos do mesmo gene, eles ocupam a mesma região cromossômica num determinado cromossome, que é o Lócus Gênico. Por isso que a resposta correta é letra E.